Com o Adriano Pimenta, jogador que está vindo aqui no ACP, gostou muito, né? O torcedor aprovou a atuação do Adriano Pimenta, depois saiu machucado, mas o torcedor gostou muito de você, Adriano. A gente fica contente, eu acho que não foi só o Adriano Pimenta, só o individual, acho que o coletivo foi bem. A equipe demonstrou qualidade, demonstrou equilíbrio por ser uma estreia, por estar jogando em casa. Pela desconfiança entre aço do torcedor, porque o time vem de um descenso, então, queira ou não, o pessoal, a torcida fica meio desconfiada, será, será. Então, diante de tudo isso, a equipe demonstrou essa frieza, soube administrar bem essa ansiedade e demonstrar dentro de campo que nossa equipe, junto, coletivo é forte e que tem condições de brigar lá em cima. A tendência, melhorando o coletivo e o individual também, vai melhorar ainda mais, né? Claro, é o primeiro jogo. Durante essa partida, tivemos o primeiro tempo, começamos o jogo em cima, depois o time deu uma sentada, fizemos um a zero, depois sofremos um empate, o time teve poder de reação, buscou, tomamos o gol com 36 minutos no segundo tempo, se não me engano, e teve a frieza, a tranquilidade de botar a bola no chão e, sabendo que faltava pouco mais de 10 minutos, buscar o resultado, assim como foi, como ele veio naturalmente, sem se esforçar muito, deixar que as coisas acontecessem normal, assim como aconteceu e saímos feliz, creio eu que todo mundo, não só pelo resultado, mas pelo que foi apresentado dentro de campo. Engraçado quando você saiu, Adriano, o time deu uma, sentiu um pouquinho, né? O torcedor aqui, não sei se você sabe, o torcedor pediu para o Lio Varissa aqui, traz o Adriano Pimenta de volta, aí o Lio teve que conversar com o torcedor, falou, não posso, não dá, já saiu, não tem jeito. Sinceramente, eu não, isso passou despercebido, porque sinceramente eu não vi esse momento, mas, não sei se, assim, se, eu não vou colocar que foi a minha saída, eu acredito que, diante das circunstâncias da partida, a gente vencendo de 1 a 0, segundo tempo de jogo, a equipe adversária, ela tomou um pouco, sabendo que estava perdendo de 1, ela se arriscou um pouco mais, vamos dizer assim, então a nossa equipe, até o momento de sofrer o gol, ela aceitou um pouco essa reação do adversário, mas a gente fica feliz, assim, desse fato do torcedor, tudo, mas é que deixa o futebol mais, você falando, eu não vi na hora, mas você falando assim, agora chega a ser até um lance cômico, né? É, porque é disso que o brasileiro gosta, assim, o futebol nosso vive, então são coisas legais. Bom, você saiu sentindo uma condição, como é que você está para esse jogo contra o Nacional? Estou bem, estou bem, a partir do momento que acabou, terminou o jogo aqui, a gente já iniciou os primeiros socorros, para estar bem, já colocamos um gelo, já entramos com o antiflamatório, no dia seguinte já foi imediatamente para a clínica, para começar o trabalho de reabilitação, porque é desgastante, o jogo domingo de quarta, queira ou não, ele é desgastante, e iniciamos três períodos para poder na quarta-feira, a gente está bem e pronto para jogar. Tá certo. Fala um pouquinho do Adriano Pimenta, jogador que já atua em algumas equipes grandes, inclusive em Liga dos Campeões, né? E até gostoso falar, Liga dos Champions, né? Fica mais gostoso, né? Chegou a atuar em um campeonato que é o sonho de qualquer jogador, né? Jogar na seleção e a Liga dos Campeões, né? Fala um pouquinho de você aí, Adriano. Então, são momentos, são momentos que eu vivi no futebol, que faz assim com que a gente insista um pouco mais. Isso é inexplicável. Foi na sessão 2005-2006, o nosso grupo era Arsenal, Ajax e Esparta Praga. E a FC Tune, que era a minha equipe da Suíça. Então, era um sonho de menino, um sonho de criança, que foi acontecendo aos poucos, foi se realizando, desde a profissionalização no futebol, e depois chegando a uma Liga dos Campeões. É emocionante. São momentos que ficam guardados. E que é difícil até de a gente, em palavras, explicar. Mas que, sem dúvida nenhuma, vai ficar guardado. É o que nos traz aqui até hoje. Insistir um pouco mais, com dor, sem dor, na dificuldade. Mas, você terminar um jogo igual o de domingo, com o seu torcedor, todo mundo feliz. Ir pra casa, todo mundo contente, todo mundo feliz. Isso aí não tem coisa. Você começou onde? Comecei no Guarani. Em 97, eu saí de Araporã, Minas Gerais, Itumbiara, ali, divisa com Minas, Goiás e Minas. Fiz uma peneira no Guarani, e aí fiquei no Guarani de 97 a 2005. Aí, quando eu saí pra Suíça, e é ali que a gente disputou as eliminatórias da Liga dos Campeões, da Champions League, e conseguimos entrar. Tá certo. Marcando até gol na Liga dos Campeões, é brincadeira. Então, bom jogo pra você aqui nesta quarta-feira. Tomara que a CP possa colecionar mais uma vitória, Adriano. Obrigado, obrigado. A gente agradece e conta com o apoio de vocês. A imprensa, que tem sempre demonstrado isso aí no dia a dia, isso é importantíssimo pra gente. E também com a colaboração do torcedor, vindo e apoiando, da maneira que foi, conforme a gente vá conquistando os nossos pontinhos, os torcedores também vêm comparecendo pra jogar juntos pra gente. Obrigado.